Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu material escolar 2024 Meu material escolar para o terceiro ano do ensino médio Gente, estou indo para o terceiro ano, meu último ano na escola Não sei se é uma coisa boa, não sei se é uma coisa ruim Eu acho que é bom, porque eu sinceramente já estou cansada da escola De ter que estar acordando cedo Mas assim, eu acho que ao mesmo tempo eu vou sempre com saudade, né? Porque não vou mais ver meus amigos todo dia, às 7 da manhã Mas assim, como é meu último ano comprando material escolar Porque se eu vou pra faculdade e quiser trocar alguma coisa Tudo bem, mas é meu último ano comprando material escolar Material pré-escola Eu comprei algumas coisas que eu nunca comprei estudando por 12 anos Mas eu comprei pra dar uma diferenciada Porque eu já quis comprar antes algumas vezes, só que eu nunca comprei E agora, como é a última vez, eu aproveitei pra comprar tudo que eu tive vontade Então vamos começar a mostrar pra vocês o material escolar desse ano Eu vou começar mostrando Não sei se eu começo pela mochila, se eu não começo Vocês já estão vendo aqui a mochila, que é a mochila da Rafa Luiz Mas eu já vou deixar pros detalhes pro final Vamos começar com os cadernos, gente Eu tô falando isso, eu falei isso no outro vídeo Mas pra quem não viu, eu gravei um vídeo só comprando Então se você não viu, pausa esse vídeo Ou vê esse vídeo e depois vê o outro Vocês que sabem, acho que a ordem não interfere muito Ou talvez interfere Não esqueçam de assistir esse vídeo que vocês entenderem melhor Porque lá eu falei um pouquinho mais E eu falei lá que eu quase não uso caderno na escola Porque eu anoto tudo no meu iPad Então eu não uso muito caderno Então eu comprei só dois E uma agenda Gente, eu comprei essa agenda Que eu amei Isso não cai na prova Olha isso, gente Eu achei muito criativo É bem tipo neutro Tem aqui os adesivinhos É bem neutro mesmo E eu não uso agenda na escola também Porque eu não uso muito Mas eu achei linda E aí eu quero começar a usar Porque eu achei muito bonita Então eu amei Comprei também esse caderno Que eu achei muito eu, gente Humor do dia Zangado, zangado, zangado Drangado, zangado, zangado Zangado, zangado, zangado Estou sempre zangada E ele também é aqui de cadernos bem básicos Tá vendo? É tipo, dá umas porcinhas aqui Não tem muito detalhe Mas é aquilo Como eu não uso muito Eu preguntei mais na capa Que eu achei a capa muito incrível Então eu precisei pegar Isso aqui, gente Eu não sei o que é Não sei se é um fichário Se for um fichário Eu vou ficar bem triste Porque eu não uso fichário Mas eu achei tão bonitinho Gente, não tava escrito fichário Tava escrito caderno alguma coisa Eu acho que é um caderno diferente E olha como ele é lindo, gente É muito bonitinho Eu quero abrir Porque eu quero descobrir com vocês O que é isso aqui Eu acho que é sim um fichário Não faço ideia Talvez seja Ai, se for eu vou usar a mesma coisa Porque eu achei tão bonito Gente, eu achei uma gracinha Olha que fofo Isso aqui é muito fofo E olha, ele tem Ai, que fofos adesivos Tem vários filmes da Disney, gente Que bonitinho Ai, gente, que fofo É um fichário, né? Sim, acho que é assim Ó, você abre aqui Tira a folha É um fichário Ai, gente, que gracinha Eu achei muito fofo Os personagens Muito bonitinhos, gente Amei E esses vão ser os meus cadernos do ano Acho que eu não vou precisar de mais Porque... Não tem Minha escola vai dar muito Aquelas folhas de trabalho Que você já faz na própria folha E como agora é terceiro ano Eu falo que é muito vestibular Não sei se você copia muita coisa, né? Se você já tô perdida Eu tô com medo do terceiro ano Mas eu acho que vai dar tudo certo Bom, vamos continuar Comprei uma pasta Porque minha escola, como eu falei Dá muita folha Muita folhinha de exercício Então assim, comprei uma pasta Pra guardar os documentos importantes E agora, gente Um adendo Agora que eu estou para o terceiro ano Eu vou ter prova todo sábado Ou seja, todo sábado de manhã Estarei eu indo pra escola E assim Muito papel pra guardar Porque prova todo sábado É muito papel pra guardar Então eu comprei uma pasta Continuando, gente Eu comprei coisas Que é o que eu falei Eu quase nunca comprei Mas eu quis aproveitar Porque eu não vou mais comprar Então eu comprei lápis de cor Gente, eu realmente Eu desenho muito na escola Quando eu tô assim no TED Eu fico desenhando Então eu preciso de lápis de cor Eu preciso de material assim Só que o problema É que eu esqueci Que eu estou indo pro terceiro ano E que meu foco vai ser muito vestibular Eu acho, né? Então tipo Não sei se eu tenho tempo Pra ficar tentando Mas comprei Comprei lápis de cor Comprei também Canetinhas coloridas Gente, caneta colorida Essas aqui elas são fininhas Ó Vou mostrar pra vocês Ó Essas aqui elas são finas Tem várias cores Olha que linda Tem essas aqui Que eu nunca tinha visto, gente Que é da Fabricaste Eu acho que é nova Olha Vou abrir, gente Eu amo abrir Vamos ver a ponta Como é Vamos avaliar tudo Tchau Canetinhas Essas aqui são as cores mais pastéis Temos as cores vivas delas também Canetas coloridas Temos mais canetas coloridas, gente Eu sou muito fã de canetas coloridas Eu realmente sou Então assim Eu gosto de decorar tudo Deixar bem bonitinho Olha que fofo Amei, gente Muitas canetas Caneta é o que não falta E caneta é uma coisa que você perde, né? Empresta, perdeu Emprestou, perdeu Emprestou, perdeu Então é bom ter bastante E aqui, gente Comprei adesivos também Porque eu nunca comprei Em nenhum ano estudando Mas eu achei tudo fofinho, gente Que eu comprei Pra decorar as coisas Temos uma lupa Não, isso aqui eu vou ter que abrir, gente Por que eu comprei uma lupa? Eu não sei É aquilo Eu não usei isso em 12 anos de escola Eu vou usar agora 12, 11 11 11 Vou usar agora Provavelmente não Mas eu comprei, gente Porque eu nunca tive uma lupa Eu achei bem legal Ó Você aproxima aqui E você consegue ver tudo Isso é bom pra colar Me dá pra eu pegar Eu brinco Temos muitos lápis, gente Lápis Lapiseira Lapiseira eu amo Marca texto Caneta Canetas para Enem Mais canetas Temos algumas canetas soltas também Isso aqui é Eu esqueci o nome disso Ih, vai ter uma reguinha junto, ó Esqueci o nome disso Compasso Isso aqui é compasso Pra fazer círculos perfeitos E geometria, né Tem que fazer muito círculo Acho que é bom ter Porra, isso aqui Tô com bastante dificuldade Nossa, tá difícil Difícil abrir isso Gente, pelo amor de Deus Consegui Fofinho É um compasso normal, gente Temos também Essa borracha é a melhor do mundo Tem Olha essa cola Que fofa, gente Que fofa, gente Que eu comprei Achei muito fofinho É uma cola de bichinho Parece que eu tô indo pro quinto ano do Fundamental Não, parece que eu tô indo pro terceiro ano do Fundamental Que fofo Eu gosto de materiais fofinhos, gente Eu comprei também Esse corretivo Que é uma graça, gente É um corretivo de urso Eu achei muito bonitinho, entendeu? Então, e eu todo ano compro Eu já tive um de porco Já tive um de ursinho Ano passado E esse aqui é de urso também Só que esse é roxo Eu achei muito gracinha Olha que fofo, gente É um ursinho Muito bonitinho, né? E é um corretivo ao mesmo tempo Tem também esse apontador Que é muito fofo Gente, amo coisas fofas E eu não sei abrir embalagens Consegui Eu não entendi muito bem Como esse apontador funciona Por onde sai a sujeira Olha Esse aponta aqui Sai aqui Que é um dinossauro Muito fofinho, né, gente? Mais coisas fofas Isso aqui, gente Eu não entendi o que é, não Ah, são clipses Clipses, acho que são É útil também, né? Aqui, como abre? Ah, você abre aqui atrás, ó E aí você Tem seus clipses Que vem dentro dessa Bolsinha fofa As coisas fofas Elas chamam Às vezes você nem pensa Mas é tão bonitinho Que você fica Isso aqui, gente Isso aqui é maravilhoso Marca texto que apaga Já viram Marca texto que apaga Esse aqui ele apaga Ele é ótimo E agora, gente Eu acho que vocês já viram Eu não vou mostrar coisinha por coisinha Porque senão esse vídeo Vai ficar muito chato Vamos para a mochila Mochila e estojo Rafa e Luiz, tá, bebê? Olha essa etiqueta Coisa mais linda Isso aqui é tudo lindo Olha só Gente, olha esse estojo Irado Rafa e Luiz RL E é lindo É lindo As cores são lindas É maravilhoso Eu vou arrumar todas as canetas Caraca, cabe tudo aqui dentro Tem até um mini estojo Dentro do estojo Meu Deus, cabe tudo E olha a mochila Gente, essa mochila Eu sou irmã da Rafa Então eu já estava ligada ali Mais ou menos como é que era Antes de vocês, sabe? Essa mochila, ela é perfeita Ela tem tudo que eu preciso Olha o chaveiro Que lindo Já comecei aqui Eu acho esse chaveiro um charme Ai, gente, que prazer fazer isso Olha, novinha, gente Já está vendendo, tá? Você pode garantir a sua Olha, gente, que lindo Nossa, é muito bom Olha, tem mais um pra tirar E essa mochila, gente Ela é muito boa Tem um bolso aqui Pra colocar as coisas assim Principais e tal Tem um bolso escondido Que você pode colocar comida Pra não ter que dividir Tô brincando Dividir é importante Mas, ó Tem um bolso aqui Gente, essa mochila Ela é cheia de bolsa Ela é muito boa pra escola Ela é muito boa pra viajar também Porque ela é cheia de bolsa Tem esse bolso aqui Ah, ele tem até lugar Pra você colocar lá Porque aqui, ó E tem o bolso grande Que é maravilhoso Que tem um negócio pra colocar Computador É bem grande É bem espaçoso Mas o que eu mais amo Nessa mochila, gente Ela é perfeita Pra viajar, então Olha isso Ela tem esse negócio Que você pode prender Na alça da mala E é muito ruim Você fica assim A mochila fica caindo Eu, viajando particularmente Acho isso muito chato E aí você pode botar na mala Isso aqui é perfeito, gente Quando eu não estiver usando pra escola Eu vou usar pra viajar E agora vamos começar A arrumar os materiais escolares comigo Eu quero muito organizar o estojo Gente, então Vamos lá Nesses compartimentos Eu acho que eu vou colocar As canetas coloridas Ó, vou ver aqui, ó Roxo Começou, não Começou no rosa O roxo Começou no azul Azul escuro Ó, azul escuro Agora vou vir com roxo Pode ser roxo Aí do roxinho Vem pro roxo mais escuro Aí agora E é muito fácil de colocar Aqui tem uns estojos Porque os estojos Estão mais chatinhos Agora do rosa Vem pro vermelho Meio vermelho Agora vem o laranja E o verde Depois do amarelo Aí vem aqui o amarelo Aí vem o verde Aí vem Um verde mais claro Pronto Essa foi a primeira parte Do meu estojo Gente, olha como ficou perfeito Ficou lindo Agora aqui Eu não sei se isso aqui Vai caber aqui Porque é meio grossinho, né Ah, couve Vou colocar elas aqui Vou colocar o lápis Lápis não Porque o lápis vai sujar Então eu vou colocar Essas canetas mesmo Vamos lá Começar a organizar de novo Vou vir dessa pra essa Isso aqui Nem sei se isso Eu vou colocar na ordem certa Das cores Mas ok Olha isso, gente Ficou maravilhoso Tá cheio de caneta E ainda tem espaço aqui O que eu vou colocar aqui Eu posso colocar lápis de cor, né Pode ser Mas tem muito lápis de cor Acho que não vai caber tudo aqui Eu posso colocar só alguns Gente, é muito lápis de cor Quantas cores tem aqui? 48 cores Vamos lá Onde eu vou entrar Tanto esses lápis aqui? Acho que eu já sei O que eu vou fazer? Eu acho que Deixa eu colocar a caneta aqui Canetas normais Sim, tá Tá Os lápis eu vou colocar aqui Nesse estojinho Será que vai caber? É bastante lápis Gente, couberam todos os lápis aqui Direitinho Olha, agora eu vou fechar Amei E agora eu vou colocar a caneta preta Essa caneta é a melhor da vida Ela é muito maravilhosa Então vamos colocar aqui Tem mais dela Tenho medo de levar pra escola e perder Então vou colocar essas aqui também Essas aqui são muito boas também, gente Eu amo essas canetas básicas assim Vocês estão vendo que o meu material é bem colorido Mas essas canetas básicas Elas são ótimas também Porque elas são muito boas de escrever Cadê a tampa? Vê se em tampa Ah não, que tá tudo vindo quebrado Tá, não é, gente Tá pronto aqui Tá Agora Isso aqui Posso colocar isso aqui Essa aqui Essa aqui Agora vou colocar essa aqui Essa aqui E sobrou um espaço Que eu vou colocar Um azul Tcharam, gente Consegui ocupar todos os elásticos Tá perfeito Aqui tá tudo colorido Aqui tem as canetas pra escrever mesmo Aqui tem lápis de cor E agora eu vou colocar Marca texto Esses são muito bons Esses aqui eu também amo Da Stabil Vou colocar eles aqui Não vou colocar tudo que eu comprei Porque é bom ter algumas coisas reservas, né Marca texto Isso aqui Corretivo Apontador Caneta eu já coloquei Lapiseira Hum, vou abrir essa aqui Que eu quero testar Lapiseira Com a ponta Colocar borracha Ai, qual borracha eu coloco? Será que colocar Essas são dos animais Nem sei Borracha O que mais eu coloco? Isso aqui Post-it é bom Post-it E eu acho que é isso Que eu vou botar no estojo Agora eu vou fechar Tcharam Vou colocar aqui o estojo No bolso grande Eu vou colocar um caderno A pasta A pasta e o caderno E agora Nesse bolsinho aqui Eu vou colocar as coisas Que eu menos vou usar De cola e fita Vou colocar nesse aqui do ladinho Tá vendo? Colo aqui Tá compasso Posso colocar a régua também Aqui tem uma régua Será que cabe aqui? Uma régua bem grande Cabe E os meus adesivos E tcharam, gente Eu amei O meu material escolar Desse ano Foi perfeito Estou muito feliz Minha mochila linda 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 Assim, amei muito Não esqueçam de comentar aí Pra que ano você tá indo Eu quero saber Você que vem assistindo Pra qual ano você tá indo Como é que foi o seu ano Passaram direto Quero saber tudo Comenta aí embaixo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau